Dores, é uma grande honra estar aqui, esse quadro importante, falando sobre inspiração. Pra mim, antes de mostrar o que me inspira, eu vou mostrar qual lugar que me inspira. Esse aqui, lá embaixo, que você vê lá ao fundo, é Cannes. Ali tem o Palé. E lá dentro, tem 25 anos que eu venho aqui e procuro me inspirar todos os anos, com campanhas novas, aprendendo muito. Dizem que aqui você não perde, você ganha, só ganha. Ou você ganha leão, ou você ganha ensinamentos, que é ótimo. Olha só, o primeiro comercial que me inspirou muito, que eu gostaria de apresentar pra vocês, foi o comercial da Honda. Um comercial da Inglaterra, em que falava o seguinte, um conceito maravilhoso, dizendo que se você odeia alguma coisa, por que você não muda essa coisa? Chama Girl. Chama Girl. Chama Girl. Chama Girl. Chama Girl. Oh, isn't it just bliss, when a diesel goes like this? Sing it like you hate it. Bobo hate something, Bobo change something, Bobo hate something, James something, make something better. Eles criaram um motor a diesel menos poluente. Isso é fantástico, esse filme. O segundo comercial que eu vi, vi aqui também, foi maravilhoso, foi chorar, maravilhoso, incrível. Foi o comercial A Semana, da W Brasil, criado, produzido e dirigido por Jarba Zanelli, que então era criativo, diretor de criação da W Brasil. Fantástico, incrível. E nesse tempo todo, eu vou cometer aqui uma delicadeza e vou dizer um comercial meu, que inspira muita gente e toda vez que eu vejo também inspira, que é o da Ciavena Audi, que eu considero, eu considero, muita gente considera um dos melhores comerciais que já foram feitos por um automóvel. E aí E aí E aí E aí